Come little child, come with me, safe and happy, you will be, away from home, now let us run, with Hypno, you'll have so much fun. This is a part of a song from Hypno, Hypno Lullaby, if you don't know, and well, the most mysterious in Pokemon FireRed, came back, and today we will talk about Hypno, yes, Hypno, and why Hypno? Bem, como vocês sabem, o mistério do Hypno, quanto a água ali tá escorrendo, não sei porquê, eu espero que eu não tenha vendo o som da água escorrendo aqui, né, mas de qualquer forma vamos continuar. Bem, a história do Hypno é o seguinte, Reza a Lenda, ou Reza a Pokédex, que ele captura crianças e leva eles para a caverna, não é mesmo? Bem, hoje vamos ver de A, Z, sobre isso, eu peguei algumas coisas aqui, peguei até um, tem na Pokédex, e o trecho da música original legendada para vocês em português, tá? Então, vamos começar. Bem, Hypno, pra quem não sabe, é aquele Pokemon psíquico da primeira geração. E bem, por que todo mundo fala assim, ah, esse Pokemon, ele é pedófilo, ele rapita todas as crianças do Pokemon e leva eles pra caverna? Bem, eu vou usar o anime e também o próprio jogo, para saber se isso é mesmo verdade ou não. Bem, vamos começar pelo anime. Como vocês sabem, existe um episódio, que eu vou deixar na descrição se vocês quiserem assistir o episódio, que é assim, ó, Ash e seus amigos, né, como sempre, de começar assim, Ash e seus amigos, chegam em uma cidade onde eles usavam Hypnos para fazer os idosos dormirem, né, como tá no episódio, lá, o Hypno tenta fazer os idosos dormirem, coisa que ele não conseguiu fazer, infelizmente, não é verdade? Mas, acabou construindo coisas estranhas, acabou hipnotizando as crianças, não é verdade? As crianças que ficavam hipnotizadas e não os idosos. Hipnotizavam, tipo, tava aqui, hipnotizando o velho, ao invés de hipnotizar o velho, hipnotizavam a criança mais próxima de lá, e fazia eles se comportarem que nem Pokémon, né, aí depois, no final do episódio, descobriam lá que eles tavam loucãos lá, achando que era Pokémon, mas não eram, eles tavam fingindo, até a Misty, achei muito engraçado aquilo lá, muito engraçado mesmo. Bem, é isso, né, Hypno, do que podemos ver nesse episódio, ele hipnotiza apenas crianças, não é verdade? Bem, eu não posso ir contra o anime, não é verdade, né, porque o anime faz parte também do Pokémon, tirando a parte do Ash que não existe no universo do jogo, mas, de qualquer forma, o resto tudo existe, né, Tipo, os Pokémons, a Pokédex, tudo que fala dos Pokémons, tudo lá existe, então, aparentemente, Hypno só consegue hipnotizar criança. Bem, e como surgiu a lenda? Vamos lá, eu vou ler uma parte aqui, ó, que eu peguei aqui pra mostrar pra vocês como é que é. Olha aqui, ó, do Pokédex. Quando ele bloqueia os olhos com o inimigo, ele irá usar uma mistura de movimentos específicos, tais como hipnose e confusão, né, isso ele usa. Evite contato com os olhos, se você se deparar com um, ele vai tentar colocá-lo pra dormir usando seu pêndulo. Então, o Hypno, ele ataca tanto o Pokémon quanto os seres humanos, né? E, ó, ele deve atacar pra se defender, né, verdade? Porque todos os Pokémons, eles atacam pra se defender. Nos jogos, se eu vou lá, eu não tô na graminha, peço um Pokémon, ele não tá lá lutando porque ele quer, ele quer violência, né, ele não quer isso. Ele tá lutando porque ele tá se defendendo, ele não quer entrar na sua Pokébola. Ele não quer ser treinado, ele quer ser livre, por isso que ele luta pra se defender. É, exatamente isso que os Pokémons fazem, caso vocês não saibam. Ai, caramba, coitado do Hypno. Bem, eu tô aqui na hack de Pokémon aqui, o Hypno Lulabai, em que é o seguinte, eu vou aqui nessa criança e ele começa a falar. A criança é Lost L, né, uma referência Lost L, Lost L, né, Perdida L, né. Me ajuda, ajude! Eu consegui uma outra vítima, Mestre Hypno. Você pode, sei que lá, você pode invadir a mente dele, sei que lá, e levá-la pra caverna, é isso mesmo. Ó, vem a criança. Não tenha medo. Eu sou seu amigo, Hypno. Venha pra minha caverna. Essa parte é mais viajada porque o Pokémon não fala, pelo que eu sei, né. E surge uma batalha com quem? Hypno, nível 100. E... É, eu tenho Pokémon nível 25, ó, que maravilha. Bem, essa história aqui... Nossa, dá pra perder. Um Pokémon morreu, pareceu ali. Bem, essa história é meio inventado, né. Vocês podem ver. Hypno, ele ataca para se defender. Ele hipnotiza a criança, ele leva pra não sei aonde. Não é porque ele leva, porque ele quer. Ele hipnotiza a criança e a criança faz o que ela quiser. Não é verdade? Como podemos ver no próprio anime. Onde o Hypno hipnotizou, ele não foi atrás das crianças. Ele também nem sabia que hipnotizou as crianças. E as crianças estavam aonde? No parque, né. Tinha até cartaz falando assim, ó. Criança desaparecida, criança desaparecida, criança desaparecida. E estava aqui no parque, fingindo ser Pokémon. Então é exatamente isso que o Hypno faz com você no jogo, em tudo. Caso você seja hipnotizado. Ele transforma você em uma espécie de Pokémon, né, entre aspas. Faz você pensar que você é um Pokémon e você começa a agir que nem um Pokémon. Até o efeito passar entre aspas, né. É exatamente isso. Então o Hypno não é nenhum pedófilo, como vocês pensam que ele é. Ele não é. Ele apenas ataca pra se defender. Então essa é a verdadeira história do Hypno. E por que ele ataca? Todo Pokémon ataca pra se defender. Não é verdade? Não é diferente com o Hypno. Hypno ataca você pra te raptar e te estrumpar no meio da caverna. Não, não é isso não, tá. Ele apenas... É... Tá se defendendo. Bem, vou ler a música pra vocês aqui. Vou só mexer aqui no... Negócio aqui. Bem. O jogo tá na frente aqui, então eu não consigo ler direito. Então eu vou dar uma empurrada aqui no jogo, pera aí. Ah, pior que não dá. Vou ter que... Vou ter que ler assim mesmo, vai. Venham, crianças. Venham comigo. Seguros e felizes vocês serão. Longe de casa, agora vamos correr. Com o Hypno você irá ter muita diversão. Oh, criancinhas. Por favor, não chorem. Hypno não faria mal a uma mosca. Sejam livres. Pra se divertirem. Sejam livres. Pra se divertirem. Venham comigo. Pra na minha caverna ficarem. Oh, criancinhas. Por favor, não se contorçam. Esta corda, eu sei. Que vão vos segurar firme. Agora olhem para mim. O pendente chama. Para frente e para trás. Vossas pálpebras caem. Oh, criancinhas. Vocês não podem sair. Por vocês, vossas famílias sofrerão. Mentem desfazendo-se. Mentem desfazendo-se. Ao que parece. Permitindo-me assombrar seus sonhos. Não gritem. E não chorem. É hora de vocês irem dormir. Criancinhas. Vocês não foram inteligentes. Mas agora vocês irão ficar comigo. Para sempre. Esta é a história de Hypno. Da música de Hypno, na verdade. Eu gostei da música. Achei bem macabra, né. Pelo jeito que o cara canta. Meio estranho mesmo. Fazer muito barulho lá fora. Não tem culpa. Me desculpe. É exatamente isso que eu tenho que falar, né. Então. Moral da história. Todo pokémon ataca para se defender. Não para te raptar. É coisa com Hypno. Né. Assistem pokémon direito. Pensem bem sobre o Hypno. Vê se ele está fazendo mal mesmo, de verdade. Porque. O pokémon só fica mal. Quando você tem treinador mal. Quando você tem treinador ruim. Então. Se você treinar mal. Se o pokémon faz ele fazer coisa errada. Ele já aprende a coisa errada. Ele já cria selvagem. Selvagem, né. Ele não sabe o certo e o errado. Então. Ele faz o que? Ele faz para se defender. Para ver se ele. Para ver se ele aprende. O certo ou errado. Com o. Com o treinador, né. Entre aspas. Para ver se o treinador é digno de treinar ele. Eu sei que eu estou falando meio que coisa nada a ver, né. Mas é sério. Tratem bem o pokémon. Não seja uma equipe hot da vida. Que nem aconteceu com o Maruaki. Né. Maruaki. Tadinho Maruaki. Tadinho. Faleceu. Virou uma alma. Ficou fazendo coisa errada. Por causa da equipe Rockste. Então. Trate bem o pokémon, tá. Bom. Esse é o final do vídeo. Se gostou. Deixa o seu like. E favorito. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de pokémon. Deixa nos comentários que vocês querem. E fala sobre um mistério aleatório. Para ver se eu consigo achar e desvendá-los. Tá. Like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Obrigado por terem visto. Come little dude. Come with me. Safe and happy you will be.